Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Atila, biólogo, pesquisador e tenho um milhão de motivos para me orgulhar do canal. O Mertiolate não arde mais, não se pode mais dar tapa na bunda das crianças, perseguição no colégio virou bullying. O que está acontecendo com o mundo? Basta dar uma olhada na programação da televisão até a metade do século passado. Cigarro em desenhos não era algo raro, estereótipos e o racismo contra negros também. Ligar a TV na programação infantil até a década de 80 e 90 era uma experiência bem diferente. Mesmo que fosse para ensinar crianças pequenas sobre o perigo de beber e dirigir. Os trapalhões mesmo tinham piadas sobre violência doméstica, racismo, homossexualidade e mais uma série de assuntos que dificilmente passariam impunes na TV de hoje. Mas será que temos uma censura do politicamente correto? Ou será que estamos simplesmente ficando mais sensíveis? Veja a bíblia por exemplo. Em números 31, Moisés se indigna e diz aos 12 mil que voltaram da vingança contra os Midianitas. Se o Antigo Testamento parece muito violento, é porque a humanidade vivia nesse estado naquele período. Vide a crucificação de Cristo. Como Steven Pinker propôs no excelente e longo, os anjos bons da nossa natureza, assassinato e agressão já foram muito mais comuns. Em sítios arqueológicos, entre 16 e 4 mil anos atrás por exemplo, em média 15% dos esqueletos encontrados tinham alguma evidência de morte violenta. Como cabeças amassadas, pontas de lança, ossos quebrados e outros. Fora as mortes violentas, sem vestígios. O Coliseu por exemplo, deixaria qualquer um que ache o UFC violento de cabelo em pé. A audiência podia ver pessoas sendo dilaceradas por animais, mulheres sendo violentadas, entre outras atrocidades. Sem falar nos métodos de tortura refinados durante a Inquisição. O dia a dia medieval era impressionantemente cruel. A programação infantil da década de 80 não é nada perto das versões originais dos contos dos irmãos Grimm pra crianças. Como já contamos no Nerdologia sobre Games e Violência. A rainha amada Branca de Neve era a mãe dela de verdade, não madrasta. E acabou invadindo o casamento da princesa, foi forçada a usar sapatos de ferro incandescentes e dançar até cair morta. Mas como Matt Ridley explica no Animador, o otimista racional, o crescimento do comércio e da escrita ajudaram a humanidade a perceber e condenar essa violência e expandir o círculo de pessoas pelas quais temos empatia, principalmente depois do Renascimento. Passamos a punir cada vez menos crimes com execuções. Passamos a considerar mulheres e crianças dignas de respeito com desejos e costumes próprios. E passamos a considerar escravos como dignos de liberdade. Como Bill Wilson conta no Curioso, pense no garfo. Até a faca afiada que era usada pra comer passou a ser evitada dentro do lar. Na culinária japonesa e chinesa, por exemplo, a comida já vem pré-cortada o suficiente pra que possamos comer sem faca nenhuma. Já na culinária europeia, a faca que sobrou na mesa geralmente não tem ponta e quase não tem corte. Com a aceleração do desenvolvimento, do comércio e da ciência, nossa pacificação continuou crescendo. O número de conflitos armados e de vítimas diminuiu consideravelmente. Pense em quantas guerras internacionais o Brasil se envolveu no século XIX contra o século XX. Enquanto ao final da segunda guerra, as duas maiores potências conseguiam se isolar, hoje temos um comércio global. É só olhar atrás de um produto americano pra descobrir que ele na verdade foi feito na segunda maior potência atual, a China. Tanto que não matamos mais alemães ou soviéticos nos jogos ou filmes. Matamos terroristas genéricos ou zumbis, sem culpa. Ainda nos impressionamos com violência porque a fartura de câmeras e redes sociais permitem que as pessoas registrem e compartilhem qualquer evento violento em quase qualquer lugar, pra que programas de TV sensionalizem depois. E isso transmite a sensação de que estamos em uma era mais perigosa. Mas como Daniel Kahneman comenta no sempre citado, rápido e devagar, duas formas de pensar, costumamos confundir a facilidade com que lembramos de um evento com a frequência com que aquilo realmente acontece. Com qualquer livro, filme ou documentário, temos acesso ao que é a vida de uma pessoa em outro país, outra classe social ou com outros costumes. Por isso, passamos a respeitar outras culturas e reconhecer que as pessoas têm direito a escolher uma religião diferente da nossa. Estendemos o nosso círculo de empatia para animais domésticos e hoje gastamos uma fortuna com nossos pets, que tratamos como família. Estendemos a nossa empatia para animais domesticados e cada vez mais gente evita comer carne. Até caçadas na mata viraram passeios de safári ou de observação de aves, como você pode fazer no projeto Avistar do Instituto Butantan. Mudamos até a preocupação com crianças. Descobrimos que o mertiolate tinha, além de uma boa dose de mercúrio e o álcool que ardia, uma haste aplicadora que só servia para passar bactéria de uma ferida para outra. E hoje sabemos que palmadas podem prejudicar o desenvolvimento das crianças. Agora, a nossa onda pacificadora considera um remédio que arde e palmadas algo agressivo demais para elas. Mas não se preocupem, não estamos em uma ditadura gay ou uma censura do politicamente correto. Ferramentas modernas como redes sociais ou mesmo canais do YouTube só estão acelerando o nosso processo de respeito e reconhecimento de direitos de minorias. Quem se sente vítima dessa censura só está um pouco atrasado. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para aumentar a sua empatia pelo próximo e até a próxima quinta. Outro agradecimento ao sempre empático André Souza. Esse Nerdologia foi o oferecimento da NerdStore! E agora, além de seus tradicionais games, você também encontra acessórios como bolsas, lixeiras de carro, necessaire, ímãs de decoração, luminárias, itens de cozinha e escritório, tudo com a temática nerd que você está acostumado a ver por aqui. Vá lá na NerdStore agora conhecer esses produtos em Mega Boga! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.